Olá, boa tarde. A Prefeitura de Itu não acata a recomendação do Ministério Público e não declara o estado de calamidade na cidade, mas concordou com outras medidas sugeridas pelo MP. A Evelyn Rocha está na cidade e tem informações pra gente. De acordo com o secretário de Finanças do município, Denis Ramazzini, não foi decretado o estado de calamidade pública aqui em Itu, pois através de estudos a Prefeitura encontrou outros meios de diminuir a falta d'água. Foi decretado que o município não vai receber novos empreendimentos até dezembro e que a Prefeitura vai intervir em propriedades privadas que abrigam quatro poços, aumentando em 10% a capacidade de água. Além disso, as obras para a captação do ribeirão Mombassa devem ser agilizadas, pois a Prefeitura prevê instalações de canos em uma via pública. A reportagem completa sobre esse assunto você confere às 7h15 da noite no Noticidade. Evelyn Rocha, de Itu, para o Manchete Noticidade. O corpo de um idoso foi encontrado em Campo Limpo Paulista, no bairro Recanto da Lagoa. Segundo a Polícia Militar, o homem tem 52 anos e morreu depois de ser espancado. Uma pessoa que passava pelo local encontrou a vítima já morta e chamou a PM. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso vai ser investigado. Um acidente bloqueou o sentido capital da rodovia Castelo Branco e deixou o tráfego lento em São Roque essa manhã. O motorista teve que ter paciência com a lentidão por mais de 10 quilômetros. Segundo a Polícia Militar, um carro capotou já na cidade de Araçariguama. O motorista ficou gravemente ferido e a pista foi liberada e o tráfego flui normalmente. Outro acidente também provocou lentidão de 2 quilômetros na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí. Uma batida entre dois veículos deixou uma pessoa levemente ferida. O tráfego também já foi normalizado. Cerca de 40 servidores públicos realizaram hoje uma passeata pelas ruas do centro de Sorocaba para reivindicar a volta do atendimento médico hospitalar aos usuários do IANSP. De acordo com o Sindicato dos Professores, a POSP, desde o dia 7 de julho, aproximadamente 100 mil usuários entre servidores públicos e dependentes que moram em Sorocaba e região estão sem o atendimento médico hospitalar do plano. Segundo a URBIS, o trânsito local já foi liberado. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do IANSP, que até o fechamento desta edição não nos deu respostas. Em período eleitoral, é importante que as pessoas conheçam o que os candidatos podem ou não fazer para conquistar o seu voto. Em casos de abusos, as denúncias devem ser feitas. Veja a reportagem. O cavalete é a forma mais comum de propaganda nas principais avenidas de Sorocaba. Na maioria das vezes, fica nos canteiros centrais. A peça não pode prejudicar a visibilidade do motorista e deve ser retirada entre as 10 horas da noite e as 6 da manhã do dia seguinte. Para a maioria da população, a forma como é feita a campanha prejudica o motorista. Tira a visão da gente do semáforo, da faixa de pedestre. Às vezes, aqueles meio descuidados, eles podem prestar atenção e atrapalhar o trânsito. Atrapalha tudo e é uma falta de vergonha isso aí, eu acho. Nos bairros, cartazes e muros pintados são as principais formas de pedir votos. A imagem não pode ter mais de 4 metros quadrados de área e nem deve ser colocada em prédios públicos. Para a instalação em bem particular, é vedado o pagamento pela divulgação. A justiça também tenta inibir a poluição sonora. O uso de amplificadores, carros de som e alto-falantes é permitido até as 22 horas. Um comício pode ir até a meia-noite, desde que a polícia seja informada com 24 horas de antecedência. O que não pode é o showmício, a participação de artistas para atrair e animar o público. Especialmente quem tem criança dentro de casa, pessoa doente, passa aquele som alto que você não dá para escutar nada, faz eco até dentro das casas. O cidadão pode relatar irregularidades na campanha nas ruas. O Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou a opção de denúncia online. No endereço www.tre-sp.jus.br, o eleitor procura a página Eleições 2014, em seguida, propaganda eleitoral. É necessário preencher um cadastro e há um espaço para fotos. Recebida a denúncia, o cartório imediatamente dirige-se ao local da denúncia e faz a constatação. Eventual propaganda irregular, o candidato é notificado a retirá-la no prazo de 48 horas. Confira outras restrições eleitorais. Na internet, a campanha pode ser feita em sites, blogs e mensagens instantâneas. Mas o anonimato é proibido. Também é proibido fazer propaganda via telefone, distribuir brindes como bonés, chaveiros ou camisetas. A campanha com carreatas, carro de som e distribuição de folhetos é proibida no dia da eleição, 5 de outubro no primeiro turno e 26 de outubro no segundo turno. Olha aí, a Prefeitura de Sorocaba apresentou em entrevista coletiva na noite de ontem o plano municipal de despoluição visual na cidade. Entenda melhor. As propagandas estão em todo lugar, chegam até a poluir as ruas. Para os anunciantes, vence quem consegue ser mais visto, não importa se interfere na paisagem ou na atenção de quem passa pelo local. Pensando nisso, a Prefeitura de Sorocaba elaborou um plano de despoluição visual. Nós já sabemos que a imensa maioria da população quer que realmente veja a cidade limpa, uma cidade com o imobiliário urbano mais adequado e a cidade livre dessa proliferação de publicidade que não respeita nenhuma regra. Nem conta tamanho, dimensão, segurança daquilo que se instala, nada disso está sendo observado. O novo plano proíbe publicidade em muros e prevê padronização em fachadas, tótens e placas indicativas. A Prefeitura deve multar quem não se adequar. Aprovada a lei, dá-se um prazo de 60 dias para que esses que já têm suas propagandas colocadas nos seus estabelecimentos ou em propriedades suas, façam a adaptação aos termos da lei. Caso contrário, a Prefeitura passará a fazer, multará, passará a fazer e cobrará por aquilo que vier a ser feito. Hoje a cidade registra 553 outdoors, 108 estão regulares. Para que esse tipo de anúncio não interfira no ambiente, o ideal seria no máximo 156 outdoors, entre ruas e rodovias no município. O projeto ainda está em desenvolvimento e não há prazo para ser apresentado na Câmara dos Vereadores. Hora de falar do tempo. Quinta-feira de tempo aberto e sol em toda a região. Em Sorocaba, a máxima vai ser de 28 graus. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Capela do Alto, as temperaturas variam entre 10 e 27 graus, mesmo a máxima prevista para Jundiaí. Em Piedade, a mínima é de 9 e a máxima de 25. E Tapetininga tem mínima de 11 e máxima de 26 graus. Vai até este sábado a FEAGER, que é a feira regional de artesanato e geração de renda de Sorocaba. O J. Abreu tem as informações. São 118 expositores de 12 cidades que oferecem culinária e artesanato. A ideia é promover a originalidade e pode ser uma ótima opção de presente para o Dia dos Pais. O visitante vai encontrar produtos feitos com madeira, bambu, pedraria, tricô, crochê, patchwork, bordados e mais uma grande variedade. A 16ª FEAGER ocorre diariamente, das 9 da manhã até as 9 da noite, até o próximo sábado, na Praça Frei Barauna, no centro de Sorocaba. Para quem gosta de esporte, o basquete de Sorocaba volta à quadra. Hoje é a estreia da LSB no Campeonato Paulista. O jogo é em casa, no ginásio Gualberto Moreira, contra a forte equipe do Pinheiros. O jogo é às 8 horas da noite, hein? Boa sorte, LSB! O Instituto Federal de São Paulo de Boituva está com inscrições abertas até amanhã para 12 cursos de graça. Evelyn Rocha. São mais de 300 vagas para 12 cursos diferentes em tecnologia. Os interessados devem comparecer pessoalmente na sede do campus de Boituva, que fica na Avenida Zélia de Lima Rosa, número 100, no Portal dos Pássaros. O horário é das 9 da manhã às 8 da noite. As inscrições vão até o dia 8 de agosto. Olha, quem teve que abandonar os estudos por algum motivo e quer concluir o ensino fundamental, tem chance, viu? É o Pró-Jovem Urbano de Votorantim, que está com inscrições abertas. Andréa Trevisan. As inscrições seguem até 31 de agosto e as aulas começam no mês de novembro. Eu converso agora com a Flávia Finotti, que é coordenadora do Pró-Jovem. Quem pode participar? Sim, os jovens de 18 a 29 anos que não tenham concluído o ensino fundamental. Só basta saber ler e escrever, independente da série que tenha parado. Somente moradores de Votorantim? Os moradores de Votorantim e os que na cidade não tenham o mesmo programa. Agora, tem vantagem também, né? Isso. Os alunos recebem um auxílio mensal de R$ 100 por mês e vale transporte, material didático, material escolar, tem a qualificação profissional, em administração básica. E as mães que também não têm quem deixar seus filhos, podem acompanhar todos os dias que tem uma monitora que fica com eles. Qual é a documentação e onde se inscrever? É a documentação CPF, RG, comprovante de endereço, tá? Na unidade escolar Helena Pereira de Moraes. Tem horário também, né? Sim, após as 18 horas. Ok, obrigada. Mais informações pelo telefone 3243-1167. E o Manchetes Noticidade termina aqui. Outras notícias da região, às 7h15, no Noticidade, com Simone Marquete, que vai trazer a reportagem completa sobre a Prefeitura de Itu, que acatou algumas medidas sugeridas pelo Ministério Público para a situação do abastecimento de água na cidade. Fica agora com o Futebol e o Spot Show para você. Uma excelente tarde e até amanhã. Tchau.